Olá, me chamo Rogério Cardoso, moro em São Paulo e trabalho para uma empresa que comercializa equipamentos eletrodomésticos para controle de umidade do ar. Atualmente trabalho na área de exportação e com o objetivo de melhorar os meus conhecimentos, porque eu sou novo no mercado, resolvi fazer o curso de trader básico com Carlos Moura e vem tendo resultados muito bons, porque o curso do Carlos, além de ser um curso que tem um curso do benefício interessante, tem um valor acessível, tem toda a consultoria do Carlos, ele é uma pessoa muito solista no que diz respeito a tirar as dúvidas pelo WhatsApp, pelo e-mail e isso ajuda muito. Então vale muito a pena, através dessas consultorias que eu tenho tido com ele, por WhatsApp, tirando dúvidas, ele tem me ajudado a marcar reuniões com fornecedores muito importantes, bem como encontrar representantes comerciais para nosso projeto.